Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Belsazar governava com seu pai Nabonido e assumia o trono quando ele se ausentava. Interessante que céticos duvidavam da credibilidade do livro de Daniel por apresentar Belsazar e não Nabonido como rei, mas uma descoberta arqueológica provou, mais uma vez, que a Bíblia tinha razão. No capítulo 5 aprendemos que pessoas são vasos de Deus. Podem até estar num cativeiro, mas tem valor. Não as usemos. Deus não se deixa escarnecer. É outra lição que aprendemos aqui neste capítulo. A vida pode ser uma festa com Deus ou sem Deus. O fim da festa ou a continuação dela depende de nossa opção. Cedo ou tarde, todas as pessoas são pesadas na balança de Deus. Como lidamos com as coisas sagradas? É outra pergunta que podemos extrair deste capítulo. Que as festas da vida não nos desviem do caminho. Verso 2. A intemperança e a embriaguez deixam loucas as pessoas. 6. O medo dos que tardiamente descobrem que Deus existe e é justo. Fica bem claro aqui. Versos 7, 16 e 29. Será o terceiro em importância. Isso porque Nabonido era o primeiro e Belsazar, seu filho, o segundo. Ponto para a Bíblia e comprovação arqueológica. Versos 8 e 9. Belsazar não sabia o que Nabucodonosor descobriu. Que os sábios da corte eram inúteis quando o assunto era sério. Verso 10. A rainha mãe conheceu Daniel e testemunhou a respeito dele. Precisamos ser conhecidos como homens e mulheres sábios, cheios do Espírito de Deus. Como fazer isso? Vivendo em comunhão com o Criador. 17. Religião não é negócio. Daniel não permitiu que o rei comprasse seu dom profético. Não se negocia com a fé. 18 a 23. Antes de revelar o significado da escrita na parede, Daniel pregou e fez o rei perceber os erros que cometeu. Daniel mostrou que Belsazar poderia ter se convertido como seu avô Nabucodonosor. Verso 22 diz. Embora soubesses de tudo isso, o pecado consciente é o pior. Não podem ver, nem ouvir, nem entender, diz o verso 23. Assim são as estátuas que alguns adoram. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Infelizmente, muitos ainda agem dessa forma. E verso 27. Você não quer ser achado em falta? Peça que Cristo o complete. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges.